Essa, para valer amanhã, qual vai ser a prioridade zero a partir de amanhã, o que vocês pretendem fazer, principalmente com relação ao avanço da família? Olha, nós vamos trabalhar três linhas importantes. A primeira é essa providência imediata para fazer essa revisão, esse recadastramento, essa avaliação do cadastro atual, para que a gente tenha segurança dos dados. Trabalhar como ordenou o presidente Lula, integrado com os municípios, com os estados, com toda essa rede de assistência social, para garantir, com forma de busca ativa, que as pessoas que têm os direitos ao Bolsa Família que estão fora, possam participar. Como ele anunciou há pouco no Congresso Nacional, também nós vamos estar integrados com toda a rede de assistência, com bastante diálogo, fazendo essa renovação, essa reformulação do curso família, para que ele possa ter maior eficácia nos propósitos. O resultado só leva à alimentação, à necessidade de também evoluir na educação, na saúde, e certamente essa reformulação vai nessa direção. E quanto às fraudes? Fala-se que há 80 mil militares incluídos fraudulentamente nisso. Qual vai ser a ação do governo? A revisão, ela vai permitir exatamente saber quem não tem direito e que está recebendo. Nós sabemos que são pessoas também, muitas foram induzidas também por questões adequais, enfim. E aí a ideia é trabalhar num primeiro momento, abrir a perspectiva, a possibilidade de que a própria pessoa possa já pedir o desligamento, enquanto a gente faz a revisão e a atualização do cadastro.